Vamos receber com as palmas bem fortes o pastor Marcos Pereira da Silva Oh glória, levanta a mão e dá glória Jeová, Jesus, mais alto Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, Jesus, Jeová, Jesus Eu palesto para o menor, para que ele não se iluda com o que a vida ensina Estou com Jesus Cristo e dei a volta por cima Cantam as mulheres, o Senhor é seu Cantam os varões, o Senhor, o Senhor é seu Canta Israel, agora vem corte Deus assina um grande projeto Está tudo certo Você vai reinar Diga, vai ser hoje, com fé Vai ser hoje Tua grande vitória Já chegou Já chegou De você cantar Você cantar Fala em nome do pobre e do menos favorecido O povo brasileiro precisa de Jesus Cristo Fala em nome do pobre e do menos favorecido O povo brasileiro precisa de Jesus Cristo Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se você deve um pouco mais que vencedor Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Tãozão Todo mundo com as duas mãozinhas lá em cima As duas mãozinhas As duas mãozinhas assim, 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 ó Vai Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus, Jeová Jesus vai te abençoar Vem No passinho No passinho No passinho No abençoado No passinho No passinho No passinho No abençoado Oi, dá dois pulinhos Banços em braço Dá dois pulinhos Banços em Eu quero ver geral mandando No passinho No abenço Oi, dá dois pulinhos Banços em braço Dá dois pulinhos Eu quero ver geral mandando Não passei, não passei Levanta a mão mais alto e fala Jesus, salva a minha família Senhor Jesus, eu te imploro Salva a minha família Hoje, eu te aceito Como meu salvador Vai queimando os demônios agora pai Vai queimando toda a entidade maligna pai Vai destorar pai, tirando toda a infecção, toda a infemidade Na coluna, no rino, no estom, no intestino, no fígado Vai tirando agora pai, todo o vício Da maconha, do cigarro, da cocaína, da cachaça, da cerveja Vai libertando ó Deus Vai queimando a entidade maligna agora pai Segura aqui que pesa Segura aqui que pesa Quando eu soprar os demônios vai sair, vai levantar todo mundo Olha só Bate palma para Jesus Levantando todo mundo, olha só Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Essas meninas aqui Tem, 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 tem Os demônios vai sair, vai levantar todo mundo Quando eu soprar, olha só Bate palma para Jesus Vai vir o anjo Gabriel na minha frente Mete a espada no pé e empurra ela para trás, andando Tem, sem derrubar ela Agora pega as duas mãos dela e bota para trás Vai puxando Tem, tem, isso Agora Gabriel, puxa as duas mãos dela para trás e algema Tem, tem, vai puxando a mão dela para trás, isso Agora mete a espada na cabeça e ela bota ela de joelho Tem, tem Tem, tem, sem ver que é o poder de Deus Em nome de Jesus Tem, tem, amém Você viu o anjo Gabriel na minha frente Tem, mete a espada Gabriel no pé e empurra ela para trás Vai empurrando Mais força, mais força Irmão, o movimento dela não é porque ela quer O anjo está ali, mesmo com o olho aberto Uma pessoa, presta atenção que eu vou explicar agora Mete a espada Gabriel Uma pessoa, a vez que conversa contigo Anda com você Come na tua mesa E está com o demônio dentro É o que eu falei Só tem uma maneira de vencer isso Só através de Jesus Eu era um homem que andava cheio de capeta E todo mundo Vai!